Olá, esse é o Review Quadriláteros. Eu falei aqui algumas vezes sobre algumas edições especiais de aniversário. Falei do Quarteto Fantástico da Marvel, falei do Capitão América, falei algumas coisas de aniversário também pela DC, o Aquaman, o Arqueiro Verde e é interessante como, na verdade, vários personagens ou vários heróis estejam fazendo esse aniversário e essas edições na verdade revisitam as origens deles. O do Quarteto Fantástico revisita a história de origem dos personagens, mesmo que recontada por outros autores. O Capitão América, da mesma forma, em alguns pontos chave da sua cronologia e você tem também a edição especial de 60 anos dos X-Men. Os X-Men fizeram 60 anos quando essa edição estava sendo lançada lá nos Estados Unidos e você tem que, para personagens que estão fazendo 60 anos, que foram criados na década de 60, você tem aqui uma edição que simplesmente conta de novo a origem da equipe que não foi criada nos anos 60. Simplesmente é uma edição de aniversário de 60 anos dos personagens que eles não falam dos personagens necessariamente originais. Mas a versão que veio alguns anos depois, depois que a revista foi cancelada, retornou e se transformou num grande sucesso. Claro que se de repente fizesse qualquer menção aqui a primeiras histórias dos X-Men nos anos 60, eu até dizia que estariam revisitando duas fases diferentes, como foi a do Capitão América, mas não é o caso. Aqui é só mesmo a equipe mais recente, quando já entrou Colossos, Tempestade, Noturno, Wolverine e realmente mudou toda uma dinâmica dos personagens aqui. Como no caso do Capitão América ou do Quarteto Fantástico, na verdade você tem aqui uma história que segue o roteiro original, sendo desenhada por desenhistas, alguns já um tanto quanto clássicos, outros mais recentes. Nesse caso aqui dos X-Men, cada página é desenhada por um desenhista diferente, mostrando a sua forma, o seu jeito de ver ou rever aquela situação da história original que juntou essa equipe. Eu costumo dizer que esse tipo de material pode ter coisas extremamente interessantes, mas a partir da hora que ele usa o roteiro original para contar a mesma história apenas com um desenhista, para mim vira uma grande edição que eu vou estar sempre folheando novamente, olhando os desenhos, mas não necessariamente lendo o texto. Se eu estou em cima de um roteiro original, eu prefiro ler o roteiro original com os desenhos originais, a forma que ela foi feita para ser. E essa coisa de você botar no mesmo roteiro uma coisa antiga, simplesmente com uma maquiagem nova, para mim funciona muito bem, em que eu possa estar vendo o desenho, passando os olhos, mas não necessariamente lendo a história. E se eu tiver que ler a história novamente, eu vou ler com seus desenhos originais. Mas de qualquer forma é uma edição bem interessante, apesar de que não está exatamente fazendo um festejo dos 60 anos da equipe original dos X-Men, mas da sua versão posterior. Ela é uma ediçãozinha, capa cartonada, não é uma edição cara. É algo interessante para você que gosta dos personagens, que conhece os personagens e quer ter uma edição especial do aniversário, ou que simplesmente você quer ler essa história e nunca tinha lido antes, aí de repente pode ser até que o texto funcione um pouco para você. Mas como eu disse para mim, eu prefiro estar relendo as coisas da forma original. Esse é o Review 4 Leatos. Se você gostou, nos acompanhe e dê seu like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho